Para correr na ponta direita, vai o Robson, Felipe Luiz, Robson tentou botar na frente, caiu e o Rafael Claus está marcando o pênalti, está marcado o pênalti para o Coritiba. O Felipe dá uma olhadinha para ele, passa, volta, fala alguma coisa, o Claus entendeu que houve o pênalti. Mateus Cunha está lá no meio do gol, autorizado, partiu o Robson, bateu, gol do Coritiba! Marcelino Moreno faz o recuo para o Fabrício Bruno, põe a bola para o Westley, foi para a área e é pênalti! Rafael Claus está marcando o pênalti para o Flamengo, minutos, autorizado, partiu, Gabriel, gol do Flamengo! Vem o Bruno Henrique, faz cruzamento, Vitor Hugo subiu, arrascaeta, gol do Flamengo! Com a 17, lá na esquerda, tome cruzamento, Fabrício Bruno cortou mal, olha o gol! Gol! O Júlio Furti, olha o Regerson, experimentou, que golaço! Gol! 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 Tchau!